Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Isso mesmo! Para de dançar, rapaz! Deixa de dançar, cara! Galera, hoje nós estamos em um jogo aqui diferente, novo E vamos ver como nós vamos sair nele, né? Isso mesmo! Não conhecemos esse jogo! A gente é visitante, então a gente tem zero de vitória Mas tá bom, vamos lá! Vem cá! Você quer de uma pessoa? Não, uma pessoa não! Duas pessoas! Duas pessoas, três, quatro! Duas! Galera, entramos no jogo aqui! Deixa eu pegar minha lanterna! Ih, meu, mano! Pode crer, velho! Você tem igual um fantasminha, velho! Eu vou te assustar! Vamos lá, cara! Vamos pegar esse acontecimento! Vamos lá no carro! Não dá pra dirigir, não? Ah, opa! A gente não vai andar naquela escuridão, não, né? Ah, é sério, velho! Achei que nós ia dar um rolê de carro! Olha aquilo! Vamos andar por essa rua distante! Eu já vou indo, tchau! Ah, tem barrinha de energia! Acharam que o trem de correr era infinito! Ó, vamos lá, hein! Dá uma olhadinha aqui, né? Ah, desliguei minha lanterna! Olha, tem um carrinho de... Será que é num mercado? Ô, o que é isso, velho? O carrinho andou, mano! Não, o gráfico é realista, hein! Tomara que não tenha nada aqui pra não estar surto! Isso aqui não é sangue, não, né? Cara, é um túmulo, olha! Vou chegar perto! Alguém faleceu aqui, mano! Ou o próximo aqui, ou foi enterrado aqui! É! Já fraguei o que é! É um supermercado abandonado, Lucas! Deve ser uma distribuidora, alguma coisa assim! Porque a hora que eu vi o nome ali, falou fábrica! Fábrica? Aham! É porque tinha um carrinho de quem? Um lixão aí! Um carrinho de compra, eu imaginei que seja... Ô, qual lado você quer? É... Direita, eu acho que aquela ali é a direita, ou a esquerda? Esquerda, esquerda, por aqui, ó! Qual é a esquerda? Ah, é? É! Eu já vou ir correndo! A minha esquerda! Eu acho que é pra lá mesmo, pai! Não é pra cá, não? Não, é pra cá mesmo, quer dizer... Aonde que eu falei que é, né? Aham! É, pode ser que seja! Tem uma porta aqui? Tá quebrado? Tá arrombado? Ah, é isso mesmo, Lucas, olha! Se você sair bem à frente, eu vou conseguir enxergar! Ah, eu acho! Ô, tem dois... Peraí, que ele é dois caras? Ah, não é não, não é não! Não é assustante, não! Ah! Achei que era uma pessoa ali, Lucas, olha! Tem um trem... Olha ali, é uma pessoa... O que é aquilo, velho? Eu tenho que ir lá perto pra tirar a minha dúvida! Ah, não é não! Ah, é lata de lixo! É só uma lata! Vamos lá, vamos ver se dá pra entrar por aqui, olha! Você... Ô, como eu já tô corajoso, então agora eu que vou ir na frente! Vamos lá, então! Ah, o side? Ah, você... Ó, já abri a porta... É, eu não quero ir mais não! Ó, mano, o gráfico é muito top! Eu acho que isso aqui, igual o Lucas falou, era uma fábrica... Que deve ter sido abandonado! Abandonado, alguma coisa assim! Isso aqui parece mais, ah, que é um lugar de negócio lá, que explodiu uma bomba... Não, uma bomba! Xenobíl! Aham, Xenobíl! Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa nessa gaveta... O que é que essa trem tá brilhando? Ó, eu peguei uma chave! Peguei a chave! Chave da... Ah, verdade! Onde deve ser essa chave? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Não, não tem nada... Você vai nas atras da minha frente pra ver se tem alguma coisa ali... Ó, tem alguma coisa ali... Ah, é energia, Lucas! Eu acho que eu tenho que ligar ela, ó! Tá vendo atrás de mim? Tem um trem aqui... Ó, aumenta o volume da... Tem uma caixa de energia aqui afora, cara! É, o único que eu vi! Você viu? Aham! Aumentou o volume? Não, ainda não! Aumenta o volume aí... Aumenta o volume... Vão voltar pra ali na fábrica! Vão lá! Eu acho que é por aqui que tá falando... Ou é pelo outro lado... Eu não sei! Se você quer mais um luxo, ligamos a energia da fábrica, cara! Entramos na fábrica, agora vamos desvendar o segredo! Entramos na fábrica! Pô, pera, para, para! Como um bom detetive... Essas velas têm no mínimo... Susto! No máximo umas 5 horas! Ah, o cara até falou que vai se demitir depois! Ó! Deixa eu ver se dá pra abrir essa porta... É, a gente tá fazendo esse barulho, né? Sei lá, mano! Só sei que tá cheio de vela aqui... E alguém colocou, porque vela demora no máximo 5 horas! Achei uma porta que dá pra abrir! Ah, no máximo 5 horas! Ah não, no banheiro não! O dia que eu fui... O dia que eu fui... Para, eu vi um barulho aqui, velho! E você ouviu o barulho? Ouviu? Aham! Iiii! Tem uma boneca ali! Cadê? Aqui no chão, mas não é uma boneca, é um bicho feio! Ó, vou entrar por aqui... Explore a fábrica! Abre essa porta... Simbora! Estou num local de lixo agora! Tem um monte de vela jogada no chão! Ó, aqui não tem nada não! Aqui não tem nada não, mano! Vamo lá, Gina! Tudo isso vem dando os segredos dessa fábrica! Na vida real eu não passaria nem perto! Ah, a chave! Você tem a chave? Tá bloqueado! Bloqueado? Não dá pra nós ir então! Temos que achar uma chave ali! Tá! É... Tinha um outro... Aqui tem um lugar que dá pra ir! Ó, vamos lá então! Aqui ó, pro outro lado! Simbora! Eu tô seguindo você, Luan! Ah, equipe, tem um registro aqui, ó! Tem um registro, né? Não dá nem pra usar! E essa porta aí abre? Uou! Mais vela tem essa porta aqui também que vai dar pra abrida! Entre na sala de tubos! Ó, maluca lá pra nós! Tá aberto! Pode ser que não precisa de algum registro! Tu vem! Caramba! O que aconteceu? Eu não vi não, só levei o seu secretor! Eu já tava pensando... Quer ver que nessa sala vai acontecer alguma coisa? O que aconteceu? Nossa! Eu sei lá! Não tem acontecido! Você como matou do coração, velho! Vou baixar o volume dessa parada aqui! Tem que encontrar três válvulas aqui, ó! Pera, eu já sei onde tá uma! Ó, aqui... Cala a boca, boneco! Ó o boneco aqui no chão, ó! É o bebê do mal, eu vou meter o pé ali! Dá um chute nele! Pra parar o bebê! Se for um boneco do mal... Ó! Mas você achou o registro, ó! Vamos lá! Peraí, mas são três? Podia só ter com uma luzinha aqui, né? Ou será que um só dá pra todos? Esse aqui não serve, tá enfermojado! Ó, dá pra você pegar um trem ali, mas eu já tô com o item suficiente! Aqui, ó! Olha pra cima! Ah, não dá pra pegar, não é? Dá pra pegar! É pra encontrar o registro, louco? Dá pra você pegar! Eu tô tentando pegar, ó! É, vamos lá, galera! Você saiu lá pra fora pra encontrar eles? Oi? É... Aham! É, galera! Vamos se espalhar aqui pra eu... Já achei outro! Achou outro? Tá doido, velho! Vou entrar naquela sala agora, não! Ó, eu vim pro lado de cá pra ver se eu consigo achar válvulas! Aqui é onde que a gente tava! Deixa eu ver se é esse mesmo! É, cadê a minha válvula? Aqui, ó! Ah, tá! Achou mais uma? Eu já achei! Falta só mais uma! Ah, meu Deus! Eu não achei nem uma! O Lucas achou duas já, velho! É, só falta mais uma mesmo, pai! Eu não sei onde meu pai tá! Ah, tá aqui! Tá aqui de você, ó! Aí, ó! Beleza! Vem comigo! O que será que tem nessas caixas de madeira, hein, velho? Achei um trem ali! Aqui, uma válvula aqui, ó! Achei! Aprova em uma, né? Como é que você pegou ela? Só abri, ó! Você que pegou! Aqui um presente! Aqui um presente! Ô, você sabe! Você não dá tempo, não, hein! Vem cá! Ô, Lucas, pega tudo, mano! Eu achei o presente! Vem, bora lá na porta! Vamos lá levar! Foi! Ah, você tem que girar! Olha lá! Já gira! Você dá licença! Ô, meu Deus! O cara pega tudo que é meu, velho! E aí? Ah, agora eu consegui pegar... Ah, aqui no chão! Aqui, ó! Eu peguei a chave! Ah, liberou uma chave? Abra a sala de armazenamento! Ah, a gente tinha visto uma... Ali, ó! Já tá aparecendo ali! Vem cá! Vamos lá! Ainda bem que o jogo indica aqui, ó! Não é verdade! Não tem que ir no escuro, não! Vamos lá, galera! Ok! Chave na mão! Oi! O boneco não deu susto, velho! Tá! Ah, será que é uma fábrica de boneca? Acho que é! Tá cheio de boneco, claro! Tem um código pra pôr aqui! Será que a gente tem que organizar esses bonecos? Ah, tá! Vou ver primeiro o que precisa! Tem boneco até no teto, velho! Nove bonecos amarelo! Não, nove bonecos, azul, sete, amarelo, cinco, dois! É, mano! Ó, será que cada parede tem que colocar os bonecos? Um, dois! Ó, pera! Vou analisar a foto primeiro! Gente, nós vamos ter que voltar depois, cara! Viemos até aqui, mas não desvendamos o segredo desse jogo! É verdade, cara! Ó, nós já jogamos aqui quase meia hora! Nós temos que jogar pelo menos umas duas horas pra acabar esse jogo! É verdade! Né, Lucas? Aham! Fala aí, bebê! Qual é a boa? Não tô entendendo o significado desses bichos! Também não tô entendendo não, velho! Depois nós vamos voltar aqui pra entender! Né? Galera, então é isso aí, gente! Ó, nós entramos na fábrica! Né? E ficamos presos no quebra-cabeça! Eu acho que era melhor a gente ter ido com mais pessoas, né? Mas tá, né? Tá bom! Depois nós vamos com mais pessoas! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente!